Começando a aplicar o tecido na parede, eu já comecei a passar cola. Depois eu venho com o tecido e com a ajuda de uma régua eu vou aplicando e retirando as bolhas. É bem simples de fazer, só que demora um pouco. Eu precisei de ajuda e minha mãe me ajudou a segurar o tecido. Começamos a aplicação um dia à noite e finalizamos só no outro dia. A primeira parte já está quase toda finalizada. É só falta fazer a curva aqui e continuar até nessa parte. A primeira parte já está finalizada. Dá um pouquinho de trabalho, igual esse tecido de tijolinho, porque o desenho tem que coincidir. Aí na hora de cortar você tem que ver certinho o tamanho, a altura, tudo. E cortar e depois na hora de aplicar também você não pode esquecer e não pode errar. Para não ficar feio, para não ficar torto. E portanto, você tem que ver? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, amores, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei e se inscreverem no canal. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.